A mesma chuva que refresca o clima também causa preocupação. Neste fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo que seguiu até hoje prevendo chuvas intensas aqui no estado. Temporais com até 50 milímetros de chuva por dia estavam previstos para a região centro-norte do estado. O clima chuvoso deve seguir também ao longo desta semana. O alerta amarelo prevê ventos fortes com velocidade entre 40 e 60 km por hora, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Alertas emitidos pelo IMET são importantes para que os órgãos de defesa se programem e ajudem a evitar tragédias. O período chuvoso no Tocantins ainda deve durar um pouco mais. E a previsão do IMET é que enquanto o sul do estado deve registrar um volume de chuvas dentro do esperado, na região centro-norte tocantinense deve chover acima da média. A região norte do estado foi justamente a mais afetada pelas chuvas registradas entre o fim do ano passado e o início deste ano. Várias áreas ficaram alagadas. Muitas pessoas precisaram sair de casa e algumas delas perderam tudo o que tinham nas enchentes. Por este motivo, esta região ainda é monitorada com maior intensidade pela defesa civil da cidade.